A gente começa o nosso Desafio Vazoli. Ai, ai, deixa eu só recuperar um pouco o meu fôlego pra conversar com o nosso telespectador que está participando ao vivo, que irá participar ao vivo do nosso Desafio Vazoli de hoje. Ai, ai, as pessoas estão dando risada aqui na nossa live. Olha lá, a Jaqueline achou engraçado, né, o meu breakdance. É isso. Assim como a Mari, eu também fiz Bolshoi lá em Joinville. Durante um ano, né, não sou especialista como a Mari Verdano, mas a gente quer um galho também. Agora é o seguinte, vamos saber quem está ao vivo com a gente pra participar do Desafio Vazoli. Alô! Alô! Quem fala? Dalila. Ô, Dalila, tudo bem? A mulher do Sansão? Você deve ouvir isso o tempo todo, né? Dalila? Um pouco. Um pouco, né? Não teve graça. Dalila, tudo bem? Qual bairro você fala? Fala do Novo Oeste. Novo Oeste. Olha só a nossa audiência, o Novo Oeste explodindo, hein? Um abraço pra todos do Novo Oeste, que dão uma audiência pra gente espetacular. Minha querida, é o seguinte, pra gente começar a brincadeira, você já entendeu como funciona? Sim. Beleza. Pra gente começar, então, você... A Dalila é uma mulher de poucas palavras. Né? Direta, isso mesmo. Vamos lá, escolhe pra mim, então, o envelope. Um, dois ou três? Três. Três? Três, 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 três tá aqui. Simbora, então. Mari, minha querida, por favor, guarde com todo carinho. Boa sorte, né? Dalila, olho no olho agora. Eu e você, tá preparada pra quem sabe levar pra casa mil e sessenta reais? Tô preparado. Bom, vamos lá. Antes da gente começar, eu só quero fazer um alerta pra quem tá acompanhando o desafio Vazola de casa. Gente, nós chegamos a mil e sessenta reais. É muita grana. Eu achei que ia sair já nos primeiros dias, mas... Estamos aqui, né? Chegamos aqui. Então, se você ainda não mandou a sua mensagem, mande agora. 992-68-64-60. 992-68-64-60. Você só precisa mandar o seu nome completo e você já estará concorrendo, tá? 992-68-64-60. Mande o nome completo agora pra ser sorteado e participar ao vivo aqui do TVC agora. Dalila, vou dar uma olhada nas suas perguntas, tudo bem? Tudo. Ó, deixa eu ver aqui. Ah, essa tá fácil demais. Aquele tá aí pra nós. Oi? Tá feliz aí pra nós. Pode deixar. Eu já briguei com a minha produção ontem, porque eles estavam pegando um pesado nas perguntas. Tem que facilitar, eu quero entregar logo essa grana. E eu quero levar. Beleza, então. Aham. Ó, essa tá fácil, tá fácil. Dalila, eu não vou dizer nem que tá fácil e nem que tá difícil. Tá no meio termo. Beleza? Beleza. Então simbora. Rosildo, vem comigo, porque a partir de agora vai começar o Desafio Vasoli. A Dalila do Novo Oeste. Atenção, meu povo do Novo Oeste. Muita energia positiva pra Dalila nesse momento, porque quem sabe ela pode levar pra casa R$ 1.060,00. Alô, alô, meu povo do Novo Oeste. Tem alguém te ajudando aí, Dalila? Tem. Beleza, então fala pro povo, dá uma força aí, viu? Porque assim, quando junta todo mundo, vai dar certo. Beleza? É, eu acho que eu vejo. Simbora, produção. Atenção, 3, 2, 1, tempo pra Dalila. Qual fruta envenenada a Branca de Neve comeu? A Branca de Neve? Isso, qual fruta que ela comeu e tava envenenada? Nos contos de fada. Qual fruta que ela comeu e... Maçã. Maçã. Agora, outra dos contos de fadas também. Qual animal que quando é beijado vira um príncipe? Sapo. Sapo. Qual personagem do folclore brasileiro não tem uma perna? Sassi Perere. Sassi. Qual mês é comemorado a festa junina? Junho. Junho. Qual o nome da parte amarela do ovo? Gema, gema, gema. GEMA! Saiu! Saiu, meu povo! E eu saio, fiquei tudo amarelo. Caramba, meu povo! O que é isso? Dormiu no ponto, hein, Rosildo? Dormiu no ponto, hein? Caramba! Eu sabia que era meu. Eu sabia que um dia que vocês me ligassem, eu ia ganhar. Da Lila, você acabou de levar pra casa mil e sessenta reais. Pagar minha conta. Caramba, cara. Vem cá, menina. Vem cá, menina. Vem cá, como é a hora. Vem, Ives. Vem, Ives. Vem, Israel. Vem, Israel. Vem, Ives. Corre, Ives. Corre, Ives. É hoje que foi, então. Nós temos uma ganhadora. Ó, Ives. Música pra Dalila. Vem. Parabéns. Vem, Rosildo. Vem, Rosildo. Minha querida, fica na linha que a gente vai pegar seus dados completos. E eu vou fazer o seguinte, vamos comemorar juntos, porque eu entrego essa grana aí na sua mão. Tudo bem? Tudo bem. Um abraço, fica com Deus. Obrigada. Um abraço. Saiu. 1.060 reais. E o desafio Vasoli não acabou, viu? Continue mandando a sua mensagem pro 992-68-64-60, porque nós vamos começar novamente o desafio Vasoli a partir de amanhã. Tá entregue 1.060 reais. Tá cumprido o desafio. E amanhã, às 11 horas da manhã, a gente tá de volta com muito mais aqui na TVC. É o seu TVC agora presenteando, brincando. E dando grana, hein? Muita grana, né? 1.060 reais nós queríamos aqui, ó. Meu bolsinho. Tchau, tchau, meu povo. Até mais.